HIP, HOP, não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? HIP, HOP, não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? HOP, UOU, 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 UOU Eu faço pés do lapidado Mesmo antes de ser um diamante É que nisso eu sou vibrado Pra poder trazer mais do que um vibrante Então você já sabe Que na minha voz eu carrego a moção Isso daqui bate meu coração Então na rima é só a vibração Tudo vibrando como um terremoto Essa terra que hoje cê treme Então hoje eu vou te matar É nóis verbal, isso não é um meme Então amigo, tudo o que eu tô falando É agressão verbal e palavra Então cê sabe que cada é bala E sabe que eu não visto balaclava Não quero esconder o meu rosto Porque afinal, isso não existe Eu boto o meu rosto na cara Mesmo fazendo hip hop tipo BANGS Esprime você é muito fraco, mano Não trabalha sob pressão Caiu sua máscara, falta o ar O rap é tipo avião Sua máscara caiu, geral já viu Cê tá ligado, rima não sentiu Cê sabe a rima nem é o primeiro de abril Fala tanto de meme Pra mim seu verso não é fútil Realmente você é meme Porque pra evolução pra gente é inútil Então fica tranquilo Mano, sabe que cê sai no prejuízo Cê sabe que o freestyle mano Acima de tudo, sabe que eu só analiso Infelizmente cê teve um ataque preciso Só que ele não foi agressivo E é por isso que eu vejo meu truta Que o seu verso aqui já não foi habilidoso Isso que cê tem que aprender Porque cê é maloqueiro de verdade Se ser tranquilo não mostrar que você é perigoso Aê, cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Fuso E faz muito barulho Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do DRE Criou uma zero, certo? Nitidamente E tudo que vai Volta Volta ou não volta cachorro? Volta ou não E aê, vamo passar aquela vibe Independente do que aconteça Chega uma hora que a batalha dá uma morçadinha mesmo Mas quem é cultura de verdade não deixa morçar Então vamo passar a vibe que é a última da primeira fase, certo? E vamo fazer essa parada acontecer da melhor forma, certo? E aê, vamo puxar bonitinho Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes e minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Família Yeah Yeah Ok Satisfação, mano É assim Yo Yo Então tamo preparado Mesmo aposentado Pra você entender que a nossa rima é uma tragédia Pois atrai as câmera Minha rima é efêmera e eterna Pra você entender que não é uma divina comédia Igual você Proceder Cê pode ser o fuzoe Mas com certeza na batalha cê não foi preciso E por isso que eu sou um sniper americano Brasileiro, latino Pra mostrar que eu analiso o prejuízo Que eu acerto o seu crânio Que a rima é mais precisa e perigosa Tipo urânio É tipo procurado a bala que vai no seu crânio Tio, esse é o meu furijão E foda-se não tá nos planos Tá falando muito e achei horroroso Não era você que falava pra não mostrar que é perigoso O tiro é no crânio Entrei em contradição Afinal hoje pra você não tem uma salvação Piloto do avião Eu vou falar que isso é merda Pra gente é a máscara Pra você é o paraquedas Aê Aê Então eu vim falar que eu vim te atingir Primeiro de abril A mentira é um risco Dois mil e vinte e dois e Marechal Cadê o disco? Aê Hip Hop de verdade Não é essa daqui que vai ser a modalidade Terceiro 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 E aê Que que é terceiro? Grita Sangue Sangue Terceiro mesmo, quem começa? 30 3 começa, 7 Maria 2 versus 4 2 2 versus 4 Quem sabe aquele é do PCP, né? É Puxa a PC PCP E E E E Batalha do estudantes Improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão É batalha do estudantes É improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão É A Quarulhos é o caldeirão Sociedad É Eu te tiro da lista Sabe que fazer freestyle eu truto você não é estrategista Nem é um lyricista nem ativista Foda-se pra mim você nunca foi artista Claro que eu sou artista, isso daqui é rap nacional Sou liricista, sou ativista, porque hip hop é causa social Então amigo, você falou que eu sou comédia, isso não é tortura Já vi o brasileiro de comédia, foi a maior resistência lá na ditadura Você tem que entender, você tá ligado que hoje eu te espanco Como você fala tanto da ditadura, sendo-se a postura É igualzinho Castelo Branco Vixe, vaga daqui pra você saber que agora eu prospero Castelo Branco, te mato, matei um otário, vários castelos Falei da ditadura, que teatro foi resistência e eu espanco É que na verdade não é Castelo Branco, sou o Obama lá na Casa Branco Então amigo, te mostro que eu mudo ela por dentro É que hoje eu tô correndo e o sistema, eu que hoje tô fazendo Só que for a SPC, meu amigo, pra você entender, sou das antigas Sou do tempo do fliperama Os teatro é dos vampiros, pra você entender que eu tenho a leixão urbana Mano, fruta, tem que entender, meu amigo, perante a guerra Foda-se o teatro, isso é vida real, meu exército marchando nas ruas de terra É, vida real, nela eu tô cumprindo o meu papel Então não é teatro dos vampiros, é CNJ, é realidade cruel Então amigo, venho te dizer que pra hoje você não tem Mahatma Já que você quer se proteger, então pra ele alguém chama o Batman Eu não sou Mahatma, não preciso de Batman, amigo Porque você tem que entender que o verso corrói E que se foda, conhece Sérgio Vaz, foda-se o Batman Esse sim foi meu herói Aí, você tem que entender, meus heróis nunca foram estátuas E nem esses heróis de HQ, meus heróis morreram contra lutando os que viraram É, contra os que viraram, isso daí então já não percebe É que pra você foi o Sérgio Vaz, e pra mim já foi o Paulo Freire E, é, base da educação é pilar, isso daqui cê não vai concordar Porque eu vim para ensinar, mas antes disso a diferença é de educar Aê família, muito barulho pra essa batalha Aê família, a última sete, vamos por hora de rima Quem gostou das rimas do Dre faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Fuzuê faz muito barulho Vamos aí família, vamos confirmar, certo? Quem gostou das rimas do Dre faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Fuzuê É isso, vamos contar certinho pra não prejudicar Calma filho, levanta uma mão e segura pro Dre Por favor família, só uma mão e segura e bota pra um só, certo? É isso, pode abaixar Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Fuzuê É isso mesmo, Fuzuê, certo?